110 anos de lutas e glórias, a Web Rádio Verdão traz a história todos os dias, o que aconteceu de importante naquele dia desde 1914 pra cá, hoje dia 25 do 3 de 2024, em 79 nós perdemos de 4 a 1 do Guarani e fomos desclassificados a Libertadores de América, no Murumbi, pra mais de 55 mil pessoas, é disso que eu vou falar? Ah, obviamente que não, eu vou falar desse moço aqui, Robinho, há exatos 9 anos atrás ele marcaria um gol antológico na vitória do Palmeiras contra o São Paulo de Rogério Senne, ele chuta a bola do meio de campo e encobre o goleiro do São Paulo, o Palmeiras naquele dia jogou com o Fernando Pras, Lucas, Tóbio, Vitor Hugo, Zé Roberto, Gabriel, Aruca, Robinho, depois Alan Patrick, Rafael Marques, que também fez gols, Dudu, depois Leandro Pereira, Cristaldo, depois Gabriel Jesus, o técnico era Osvaldo de Oliveira, Palmeiras ganhou de 3 a 0, dois gols de Rafael Marques e um de Robinho, esse de Robinho, o gol antológico, pintura de gol no Allianz Parque para 25 mil 804 pessoas no Murumbi. Cara, que jogão de bola foi esse e que golaço que esse moço fez há exatos 9 anos, é um jogo pra gente nunca mais se esquecer, era um jogo de campeonato, sim, no meio de campeonato, mas foi um golaço e fez a gente vibrar de alegria. Outro jogão que teve dia 25 de março, só que esse em 84, esse moço aí que tá aí atrás fez dois gols, Palmeiras e Santos. Ah, mas o Palmeiras e Santos, sim, o Palmeiras fazia, ficou de 80 até 84, até dia 25 de março de 84, sem ganhar no Santos Futebol Clube. E a quebra do tabu foi justamente com ele. O Palmeiras estava numa situação difícil, o campeonato muito difícil de se classificar e o Santos quase classificado. E o Palmeiras no Murumbi, com mais de 55 mil pessoas também no Murumbi, sendo que ampla a maioria torcedor, desculpa, 41 mil pessoas no Murumbi, sendo que ampla a maioria torcedores do Santos, o Palmeiras jogou com raça, com vontade e dois jogadores remanescentes naquele time de 73 jogavam lá. Leão e Luiz Pereira. O Palmeiras ganhou o jogo com Leão, Wagner, Bacharel, bom de bola, Luiz Pereira, Marshall Cantra, Carlão, Rocha, Fausto, depois Cléo, Jorginho, Robertinho, Cleiton, Xavier, que fez dois, e Baltazar. E depois saiu o Baltazar, entrou o Gouragones e o técnico é o Carlos Alberto Silva. Cara, o Palmeiras jogou uma partidaça de bola. O Toninho Carlos fez um gol contra, mas na realidade o gol foi do, se eu não me engano, foi do Carlão, do Marshall Cantra, mas o juiz deu contra do Toninho Carlos. Esse também foi um jogão que marcou dia 25 de março de 1984. Então, 110 anos de lutas e glórias, dia 25 nós jogamos 20, deixa eu ver quantas partidas nós jogamos dia 25 de março, jogamos, são sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas, né? Então, são 17 jogos, sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Esse é o resumo do dia 25 de março de 1914 até hoje. Grande abraço a todos e até a próxima. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Speed Pay, de loja.em.rediverdão. E você que é membro, faça compras de artigos do Palmeiras, da Palmeiras Store Ibirapuera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Avante, palestra!